Oi gente, voltamos, caiu, não caiu, dá um oi aí, voltou, agora só, esperar o pessoal chegar, então eu tava falando aqui, vou continuar falando um pouquinho, do cuidado de trabalhar com coisas de bebê, então cuidado na organização, cuidado na limpeza, manter tudo sempre em saquinhos, pega pra mim aqui, então você cortou, montou, você deixa embaladinho, aí você vai fazendo aos pouquinhos, cuidado onde vocês colocam o tecido, então o máximo de cuidado possível, então quem trabalha com coisas de bebê, tem que ser uma pessoa que gosta de trabalhar com detalhes, com acabamento, com cuidado, com coisas à mão, não quer dizer que é demorado, você vai ver que a gente vai fazer aqui muito rápido, mas são cuidados, tá bom? Que de repente pela nossa pressa e praticidade a gente quer logo colar lá com a cola quente, mas não, tá? Já voltaram? Estão voltando. Estão voltando? Caiu gente, então ó, vou marcar aqui com a minha caneta fantasma, vou marcar o meu olhinho. Deixa eu aperto, por favor, senão eu não vou conseguir. Então vou marcar aqui meu olhinho de um lado e meu olhinho do outro. Ó, marquei com a fantasma. E aí eu vou pegar a linha de pês-ponto, tá aqui, vou pôr quatro fios. Tá? Aqui tem quatro fios juntos. E aí, gente, ó, fechei aqui pra não precisar ter fechado. Eu vou abrir aqui um pouquinho, só pra facilitar o meu acabamento. Pronto. Ó, dei um piquezinho aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui, ó, um ponto. Mariana, bom, no kit não vai o projeto, porque quem comprar o kit hoje, amanhã e depois, já vai receber o projeto, tá bom? Aí depois, na segunda-feira, a gente bota no site o kit com o projeto. Tá vendo? Dois pontinhos, já faz o olhinho. Linha de pês-ponto que eu tô usando, tá? Dobrada, né? No quarto. Tem quatro fios na agulha. Puxo. Ó. Puxo. E puxo. Oi, Tânia, depois dá uma olhada nos valores, tá lá no site, tá bom? Ateliê CoraçãoDepano.com.br. Todos os valores estão lá. Ó, Lilica, o kit é da naninha. Pra fazer uma naninha ou de menino ou de menina. Minha linha ficou curta. Que beleza, mas nós vamos fazer assim mesmo. É verdade, Tânia. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. O ideal era uma linha mais comprida. Você vira nos 30, hein? Você vira nos 30. Então, fica a dica. Eu uso uma linha mais comprida. Isso. Minha linha ficou muito curta. Alguém perguntou se a loja vai estar aberta amanhã. Vamos sim. Das nove às cinco, tá? Nove às cinco. Vamos daqui receber as pessoas. Pronto. Resolvido. Fiz um nozinho, tá? Isso aqui tudo vai ficar escondido, tá bom, gente? Aqui eu vou fazer um pontinho ali onde eu abri. Pra gente poder fazer o acabamento. Isso, Bia Freitas. Exatamente isso. Ó, aqui onde eu dei o piquezinho, ó. Vou fazer um pontinho. Vai ter que ser feito o piquezinho de qualquer forma, é isso? Não, pode fazer antes de fechar aqui, ó. Tá. Tá? Oi, Polina, tudo bem? Pode fazer o piquezinho se quiser, aí fecha como eu fiz aqui, ou faz antes de fechar. Pronto. Essa parte aqui tá prontinha. Então, agora nós vamos montar, gente. Porque tá praticamente tudo pronto. Dica legal pra esse... Pra ser no meio, esse fuço, esse... O quê? Esse fuçinho mais alto, né? O fuço diferente, né? Que é feito no fuço volumoso. Então, agora, gente, nós vamos aqui, ó, fazer o babador. Tá? Então, pra fazer o babador, eu vou fazer aqui um ponto invisível. Então, quem não sabe fazer ponto invisível, uma boa oportunidade agora de aprender. Oi, Cristiane. Sobre o valor da venda, a Dayana vai falar no final, tá bom? Mais pro final do vídeo. Então, quem aí quer aprender ponto invisível? Assim, ó. Tenho aqui. Então, dobro aqui, ó. Dobro até ver que tá alinhado, né? É uma continuação aqui. Então, minha dobra tá certa. Encaixo a agulha com o nozinho já na ponta da linha lá por dentro. E aí, eu vou fazer um ponto que sai... A linha sai do de baixo e eu pego na beirinha do de cima. Da dobrinha de cima. Então, nós vamos assim, fazendo pontos paralelos, ó. Um ao lado do outro. Então, ó. Tô em cima, vou pra baixo. Tô de baixo, vou pra cima. Ó. Ó. Quando eu puxo, ele fica invisível. Pronto. Aí, vou arrematado numa laçadinha aqui e arrematando. Obrigado, Jurema. Quem não compartilhou aí, compartilha essa live, gente. Edviges, então. Você pode ganhar esse projeto fazendo compra de qualquer valor no site entre hoje até domingo. Tá bom? Aí, agora, nós vamos fazer uma aplicação. Então, pra fazer a aplicação, eu vou precisar... Abre a câmera. No projeto tem o molde do coraçãozinho. E vocês vão precisar... De um termocolante, tá? É uma película termorreativa. Vocês vão precisar aí. E de um retalhinho de tecido na cor que você quer. Aqui eu vou usar o azul. Aí, é um coraçãozinho, como eu tenho aqui, ó, a régua, eu vou usar o da régua, que é mais rápido. Então, a gente risca aqui. Que não pode ser com essa caneta. É, vai apagar. Pega uma caneta pra mim. Ou um lápis. Tem um lápis bem aqui em cima. Aqui, ó. No final do armário. A gente vai riscar aqui no termocolante, gente. É importante que seja termocolante, tá? Não entretela colante. Oi, Lilica. Vale sim, tá bom? Pronto. Então, vou riscar aqui. Corto com uma margem. Envolta. O termocolante. E aí, eu vou pegar o meu tecido. Nilva disse que esteve hoje na loja e que a loja está linda. Olha, Nilva. É verdade, Nilva. De look maior. Nem consegui te ver hoje. Ó. Quero esse xadrezinho enviesado. Então, ó. A parte áspera, que é brilhante, eu vou pôr em contato com o tecido. A parte que parece um papelzinho, vai ficar pra cima, tá? Então, vou pôr enviesado no tecido. E passem o ferro aqui numa temperatura média. Sim, Mariângela. Se foi hoje, vai ganhar assim. Muito importante. Aqui, esse tecido chama-se fio tinto. Ou seja, ele não tem avesso nem direito. Se for um tecido que tenha avesso e direito, vocês façam isso no avesso, tá? Do direito pra baixo. Oi, Joconda. Só vale pra esse mesmo, tá bom? Tá bom? Tá bom? E agora, sim, eu tô cortando no risco. Aí, ó. Vai ficar o coraçãozinho assim. Aí, nós fazemos assim, ó. Damos um puxão. O papel, ele se rasga e sai. Aí, vai ficar só a cola aqui na parte de trás do coração. Tá? Dá pra ver um brilho? Dá pra ver o brilho? Esse brilho é a cola. Tem um brilho no tecido agora, diferente do outro lado. E aqui, ó, tá o meu babador. Então, agora eu vou posicionar aqui. E com o ferro, eu vou novamente passar. Ó, minha avó tá saudosa das aviões. Tá com saudade? Ô, meu amor, não fica assim. Ó, e agora nós vamos fazer o seguinte. Podemos fazer aqui, ó, um pontinho de alinhavo em volta. Podemos fazer aqui, ó, um pontinho de alinhavo pra prender o coraçãozinho, ó. Faço o nó, ponho esse nozinho aqui por baixo. E aí, vou fazendo o pontinho de alinhavo, ó. Eita! Um pontinho bem pequenininho, bem delicado. Olha, Mariângela, tá valendo pra você sim, tá bom? Silvana, pode ser sim, tá bom? Onde você acha termocolante é Amarinho, né? Amarinho, loja de artesanato. Mas, gente, cuidado. Quando vocês forem comprar, comprem termocolante. Não entretela colante, é diferente. A entretela colante, ela tem um papel. Tipo um TNT, junto. Vocês têm que olhar só o brilho. Tem que ficar só o brilho atrás do tecido. Não pode ficar esbranquiçado. É diferente. Laurita, vai do dia 12 ao dia 15 essa promoção. Domingo, o dia inteiro tá valendo e acaba no final do dia, meia-noite. Beijo de Portugal. Pra quando vendas para cá? E aí, Dani, responde? Estamos trabalhando pra 2019, tá bom, Graça? Pode fazer a aplicação antes de fechar o abervador? Então, a gente costura no risco. Se você conseguir ali mirar certinho e colocar, pode. Mas eu prefiro, acabo preferindo fazer depois, porque eu consigo centralizar, certo? Ó, emendo ali. No último pontinho que eu comecei, eu faço uma laçada. Entro com a agulha bem onde eu finalizei, ó. E daqui, eu já posso vir pra cá e fazer o ponto... De alinhavo aqui, que eu tenho que fazer em toda a volta do babador. Não vou fazer aqui, gente, pra gente ganhar tempo, ó. Mas pra ficar assim, ó. Ó, aqui eu fiz um pontinho diferente. Eu fiz dois tracinhos e um X. Dois tracinhos e um X. Então, você pode brincar e variar também, tá? E depois fazer o alinhavinho aqui em toda a volta do babador. Tá bom? Aí é uma opção pra vocês. Esse aqui eu vou deixar assim. Pronto. Pronto. Então, com isso aqui feito, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos finalizar essa peça. Viu que rapidinho, ó? Babador pronto. Carinha pronta. E o plumante voou. Aqui. Então, agora nós vamos encher a naninha. E aí, nós vamos encher... Abriu. Esse aqui. Abri? Uhum. Nós vamos encher. Pra encher, eu não quero ela dura. Eu quero ela macia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma quantidade pequena... E vai levar lá no pezinho dela, primeiro. Sou de Taboão da Serra, sou louca pra visitar a loja de vocês. Ah, vem um dia. Ô, Laurita, não dá nem uma hora de Taboão pra cá, no máximo. É uma hora. Tá bom, um pouco antes, Jimbo. Vai vir pelo rodaninho. É. Por favor, como consigo o projeto? Na loja virtual. Gizlene, tem na loja virtual, caso você queira comprar ele, R$24,90. Ou, quem entrar no site, fizer qualquer valor de compra, hoje, amanhã e domingo, vai receber, sábado que vem, o projeto no seu e-mail. Tá bom? Até o dia 15. O projeto não é via correia, é via e-mail. Mas esse, da promoção. Quando você compra projeto no site, você faz download lá no próprio site. Aí vocês vão usar aí, gente, um plumante de boa qualidade. Um plumante de preferência que tenha silicone. Tá? Que seja mais macio, que não seja tão durinho. A gente poderia deixar ele só assim, ó. Só no tecidinho, porque o tecidinho já é fofinho. Mas, a gente pode pôr um pouquinho de plumante, né? Que fica mais atrativo aqui. Então, a gente pega pouquinha coisa, tá? Não é muita coisa, é pouquinha coisa. Ó. Depois, Adai, você mede a naninha pronta, pra ter uma noção também de tamanho com a cabeça, tá bom? Tá. Pode colocar plumante no coração? Plumante, só se você fizer ele duplo pra encher. Mas, ele fica fofinho, tá, gente? Porque a base embaixo é Microsoft, né? Ele fica fofinho, por causa do Microsoft. A parte do... Deixa eu mostrar pra vocês. Mas, pode pôr sim. Vocês estão vendo? Só que, ó. Vou te dar uma dica. Se você colocar plumante no coração, se você colocar plumante aqui, ó, por dentro, você tem que ter certeza de que isso aqui tá muito bem fechado. Porque, senão, plumante pode escapar por aqui, ó. Aí, pra beber não é legal. Entendeu? Então, assim, tem que tá muito bem costurado pra você pôr o plumante ali. Pra... Pro plumante não escapar pro bebê, ó. Tá bom, ó. Já tá macinha, tá molinha. Só coloquei um pouco de plumante aqui. Nesses lugares aqui, tá? E agora, nós vamos encaixar aqui o pescocinho dentro do corpinho. É uma peça que pode lavar? Pode lavar. Aí, como vai ser uma peça que vai ser lavada, né, a gente precisa ter muito cuidado na hora de... Não botar na máquina... Não, na hora de encher, na hora de fechar, na hora de costurar. Esse é um cuidado nosso, né, que estamos artesãs. É, então a gente precisa usar uma linha de boa qualidade, uma linha resistente. E pra lavar, também não é diferente, né? É uma peça artesanal, então é preciso... Cuidado, né? Não vai bater lá na máquina o ciclo mais forte sem trifugar. Aí estraga a peça, né? Deixa eu botar aí pra ele agora. Agora, ó... Vou fazer assim que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Primeiro, eu vou vir aqui e dobro. Ó, tem uma pontinha dobrada aqui pra dentro, tá? Tô com a linha dupla de novo, hein? Ó, e vou fazer aqui, ó, um alinhavo. Virando por dentro, ó. Você deu uma viradinha pra dentro pro tecido, né? Isso, o tecido tá dobradinho e eu vou virando, ó. Passando a agulha, virando. Márcia, hoje não tem sorteio, tá? E aí a gente vai encaixar aqui dentro. E aí nós vamos puxar a linha pra ela travar aqui, ó. Pra gravar no pescoço. E vamos arrematar. Arrematei. O que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer pontos prendendo a cabeça e a roupinha, ó. Igual aquele ponto que eu ensinei pra vocês. Pontos paralelos, um em cima, um embaixo. Um na cabeça e um na roupa, ó. Toda a volta do pescoço. Muito rápido de fazer. Por mais que tenha esses pontos aqui à mão, gente, é uma peça rápida de ser feita, viu? Vale a pena. Obrigada, Suzana. Meu. Oi. 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 pronto vou arrematar e agora por último a gente vai colocar aqui deixa eu mostrar de perto como ficou aqui o pescoço só pra vocês saberem como ficou aqui e agora gente a gente vai pôr o babadozinho que dá um charminho todo especial aqui na parte de trás vocês colocam igual aqui um botãozinho de pressão tá? então se vocês não tiverem como colocar em casa vai num armarinho, pede pra colocar um botãozinho de pressão tá? aqui eu vou pôr só um alfinetinho e tá pronta a nossa peça você já vai falar de preço quem perguntou pôr aqui o alfinetinho o alfinetinho ruim cego Camila, a gente já vai falar sobre o preço tá bom? gente, quando não tem um alfinete que presta no seu alfineteiro a gente faz o que? já dá tudo fora, né? mais ou menos isso tudo certo ó, que coisa mais linda ó, mais um prontinho tá? aqui eu não uso blush não uso maquiagem não uso nada porque é uma coisa infantil de bebê então uma coisa que não precisa quanto mais natural melhor tá bom? tá prontinha a nossa anelinha essa aqui tem dono já ainda não sei quem é que vai receber ela porque eu não sei o sexo ainda mas já tem dono por isso que eu fiz azul com carinha bege ela vai pra São Paulo amanhã não domingo vou terminar ela gostaram, gente, da aula? me diga aí ó, esse plumante das mãos e dos pés não vão sair do lugar? vão com o tempo vão mas a questão aqui é o que eu falei pra vocês você poderia deixar só o tecidinho se você quiser você pode passar uma costura aqui, ó tá? pra prender ele se você quiser que a pontinha fique presa mas a ideia desse plumante aqui é só trazer um fofinho lá dentro tá? se você quiser passar a costurinha você pode passar ou dar um pontinho a mão também tá? mas até sem o enchimento ele fica gostosinho tá? muita gente entrou durante a live foi chegando então assim alguns recados caiu a live no meio a gente voltou então vai ter parte 1 e parte 2 dessa live aqui no Face e no Youtube também no Youtube também amanhã a ideia é já colocar essa aula no Youtube isso tá? bom meninas finalizei aí o que eu fiz? eu separei pra vocês lá no site já tá lá um kit que é esse aqui ó é um kit que vai com material vai com fucho vai com a trava vai com tecido pra você fazer o coraçãozinho o termocolante o melton o tecido do babador e o tecido do... da roupinha então fiz azul e fiz o rosinha pra vocês já está lá com esse material aqui vocês montam uma naninha do tecido maior e do melton vai te sobrar um pouco de tecido o que você pode fazer isso aqui ó que não vai quase nada de tecido você pode fazer esse você pode fazer os fofuretes então se você já tem um projetinho aí você pode aproveitar vai sobrar tecido vocês podem fazer casaquinhos de boneca roupinhas dos bebês não é isso? as roupinhas de bebês isso então o tecido vai sobrar vocês aproveitam pra fazer coisas menores mas nesse kit aqui tá com preço super bacana pra vocês vocês vão conseguir fazer uma naninha inteira e ainda vai sobrar pra fazer coisas menores assim tá? então tá lá no site eu acho que o preço da kit é 29,90 e aí você faz a naninha preço de venda da naninha vamos lá por quanto eu posso vender uma naninha dessa? é uma naninha personalizada que você tá usando um produto de qualidade tá? se você for fazer uma pesquisa de preço de preço aí enfim de produtos que são que vêm da China você vai achar as naninhas em torno de uma média tá? uma média aí de 30, 40 reais agora fazer uma peça que é personalizada com acabamento feita a mão né? é outra coisa com todo cuidado você que sabe onde você tá pondo a mão é completamente diferente minha sugestão de venda 60, oi? 60 reais 59 de 50 a 60 reais é um ticket médio aí que eu peço como que eu valorizo esse produto? você vai botar numa embalagem bonita né? você vai apresentar muito bem o seu produto ou seja é ou uma bolsinha ou um saquinho com papel de seda embaixo pensa alguma coisa que você possa valorizar aquilo que você tá fazendo uma caixinha craft também uma caixinha craft uma mensagem você vai vender por 60 reais numa boa quanto que eu gastei? você gasta menos de 29 reais com certeza né? porque porque aqui no 29 reais sobra um monte de coisa que você vai reaproveitar para outras coisas tá? agora no seu preço tem o seu tempo então quando você for parar para fazer faça por produção entendeu? então se você trabalhar com o bebê já faz um monte então assim porque aí você ganha tempo risca tudo costura tudo depois enche tudo depois borda todos os olhos entendeu? faz todos os custos então você faz numa tacada só vários ao mesmo tempo e nisso você ganha agilidade e como vocês sabem eu canso de dizer o seu maior custo é o tempo você precisa reduzir o seu tempo e é uma peça muito rápida de ser feita só para perguntar se o kit vem com molde então assim para quem chegou depois explica a promoção porque tem muita gente que chega quem comprar o kit de hoje sexta-feira até domingo qualquer coisa tá? mas quem comprar o kit se você comprar o kit de hoje sexta-feira até domingo você vai ganhar um projeto ele vai ser enviado para você no outro sábado ok? agora se você não quer comprar o kit tá? você quer comprar outras coisas na loja virtual você vai ganhar também o projeto de presente tá bom? até domingo até essa promoção é válida segunda-feira do dia 12 ao dia 15 de outubro certo? 12, 13 tá certo então besteira dia 15 é segunda 15 é segunda segunda eu tô falando domingo, domingo, domingo mas é segunda é do dia 12 ao dia 15 de outubro de 2018 essa promoção válida no site tá bom? gente era isso alguma dúvida? deu pra vocês entenderem? tecido que tecido é esse? volta no começo da live que a Ana falou bastante tempo sobre tecido lá no comecinho da aula eu falo um pouquinho sobre vários tecidos diferentes que a gente usa e gente deixa eu falar uma coisa pra vocês ter coisa diferencial é uma coisa maravilhosa porque você pode oferecer o seu produto é diferente do que você tem no mercado então assim você pode personalizar você que tem máquina de bordar você pode bordar o nome do bebê e aí você pode acrescentar valor no seu produto fala você não entendeu sobre o kit não entendeu? não vem o kit no molde o molde vem completo o kit vem completo então vamos lá vou repetir de novo gente o molde é completo molde é papel combinado? molde é papel molde vem completo com todas as partes pra você fazer nós temos um kit que é este aqui exatamente este aqui este kit aqui está lá no site por 29 reais você comprando este kit você vai ganhar vai receber vai receber de sábado que vem este projeto no e-mail no seu e-mail o kit vai pelo correio e sábado que vem o projeto vai por e-mail entendeu gente? ok? até aqui é ok não quero comprar o kit mas quero o projeto aí você vai lá no site e compra um enchedor comprou um enchedor o que você ganha sábado que vem também? o projeto este projeto aqui qualquer coisa que você comprar no site do dia 12 de outubro ao dia 15 de outubro de 2018 você ganha este projeto de presente acho que agora todo mundo está tranquilo gente? entendido gente? se tiver em dúvida ainda manda inbox você envia para Bogotá? não ainda não Bogotá ainda não Bogotá Bogotá estamos estamos no processo assim o Brasil é meio burocrático para algumas coisas então a gente está no processo se Deus quiser em breve a gente vai conseguir atender vocês pessoal muita gente gostou muita gente falou que vai fazer mandem foto é verdade quando a gente fala que a gente ama ver as fotos de vocês mandem no grupo do bate-papo do ateliê coração de pano quero te fazer o convite não está no bate-papo do ateliê coração de pano tem uma palestra lá muito bacana sobre precificação que eu te ensino a fazer lá um esqueminha para você saber como calcular o seu produto e vender então entra lá no site no site no pede para participar do bate-papo com ateliê coração de pano que aí você vai ver todas as lindezas que as meninas estão fazendo e ficam postando lá e eu quero elogiar esse grupo porque nesse grupo a gente não tem tititi é só uma valorizando a outra nunca precisei me meter em briga de ninguém porque está desprezando ou menosprezando o trabalho da outra lá a gente só admira a gente só elogia tá bom e assim se você quiser participar meninas comportadas só meninas comportadas meninas e meninos e ó vou dizer para vocês elas estão arrasando porque elas estão postando lá a foto do workshop de pintura de roxinho que elas fizeram e os penteados do workshop de cabelos dá uma olhada lá no que elas estão fazendo que coisa mais linda é aproveitando muita gente está dizendo que pela primeira vez está participando de uma live nossa sejam bem vindas gente então tem um canal do youtube ateliê coração de pano com mais de 130 aulas lá então podem passar o final de semana tem aula de tudo que é tipo de tudo que é jeito e quero te dizer uma coisa natal está chegando nossa coleção está ficando linda em breve ela vai entrar já posso mostrar só uma só uma pode pode mostrar se vocês querem ver gente só uma pode ir lá pega ela rapidinho vou pegar só uma só para dar um gostinho em vocês não é aqui semana que vem vai ter uma live vou pressionar ela gente tem que sair esse negócio de natal calma calma gente a gente vai marcar um como é que chama um evento lançamento da coleção de natal gente estou fazendo tudo com muito carinho é tudo muito pensado muito planejado para vocês e a ideia é que vocês tenham na casa de vocês não só peças decorativas de natal que a gente compra em vários lugares ou que a gente faz enfim eu quero que ter algo que marque que você possa olhar aquilo ali e lembrar nesse mês de natal que a gente comemora do sentido do natal né o que você quer mostrar aí ó não esse não pode não esse não só esse aqui esse aqui não esse aí não está na metade ainda então cada parte da coleção de natal está sendo muito pensada e a gente vou fazer uma série uma semana de lives com vocês então vou ensinar vocês quero ensinar vocês a fazer um arranjo bacana para pôr na mesa de vocês quero ensinar vocês a aproveitarem alguma coisa que vocês já tenham vou até ensinar vocês a fazer crochê uma das aulas eu vou ensinar vocês a fazerem crochê então vai ser uma semana de aula com vocês todo dia eu quero gravar um videozinho com vocês tá falando um pouquinho sobre natal e aí eu vou mostrar uma das coisas que eu estou apaixonada isso aqui tem um propósito ele já tem um lugar já vai mostrar isso também pode mostrar os dois então ó vou virar aqui vou virar vou baixar para elas conseguirem vou mostrar para vocês isso aqui tem um lugar planejado já olha que coisa mais linda que coisa mais doce são bolachinhas não é isso? isso aí a gente solta aqui ó isso não é coração de natal isso faz parte faz parte da minha coração de natal de algo que ela está criando ó é um coraçãozinho tá e aí você pode usar ele em vários lugares e eu vou te dar algumas sugestões de alguns lugares que você pode colocar então as peças estão sendo feitas baseadas nele então tem esse vai ter esse então esse aqui são os dois que eu deixei ela mostrar os outros ainda não e esse aqui ó olha que lindo são tags de madeira vou ler as frases aí vou ler para vocês as frases ó tua batalha também é a minha sorria você é especial há tempo para todas as coisas ter você me faz bem por perto me faz bem entre plantar e colher é preciso esperar sua força vem de Deus então a ideia é que a gente coloque isso aqui em alguns lugares são tags vocês vão descobrir para sempre ter uma mensagem seja num presente seja numa parte decorativa onde vocês quiserem e esse aqui são versículos que falam sobre o Natal porque o Natal fala sobre Jesus Natal é Jesus então aqui são os versículos que falam sobre a promessa de Jesus do nascimento de Jesus e o propósito do nascimento de Jesus que é o sentido do Natal tá então vocês gostaram? eu tô apaixonada a gente tem uma coleção de fita que vai entrar junto né? ai tô namorando aqui e eu tava agoniada porque eu eu pedi o material desenhei e aí tava na aprovação aprova ou não aprova hoje a pessoa que faz pra mim veio aqui aí a gente ajustou as últimas coisas pra conseguir chegar e aí tinha uma uma parte grande de material que tava pra chegar e eu tava esperando chegar chegou essa semana então agora eu já tô fazendo terminando finalizando e a ideia é já tem que ter uma data pra coleção entrar não lembro quando é eu acho que é a segunda daqui a 15 dias mais ou menos mas eu vou dar na feira tem que ser antes da feira é antes da feira antes da feira antes da feira a gente vai levar também todo esse material kits pra feira é a Ana Fernandes botou que vai colocar na árvore de Natal dela e dá pros convidados as plaquinhas dá pra fazer mil coisas botar na mesa um laço bonito entregar pras pessoas dá pra fazer guardanapo dá pra você deixar com um recadinho dá pra você pôr num presente dá pra você pendurar dá pra fazer mil coisas já tem gente que não sabe quanto calma gente vai sair tudo junto na loja virtual na live tudo a ver mas assim tá tudo sendo feito com muito carinho com muito amor pra vocês então tem um pouquinho de crochê vou ensinar vocês a fazer crochê quem quiser aprender a fazer crochê vou ensinar vocês a fazer crochê quero trazer um pouco a memória sabe existe um versículo na bíblia que diz assim quero trazer a memória aquilo que me traz esperança né nos dias de hoje eu quero trazer a nossa memória aquilo que nos traz esperança quando Jesus nasceu há dois mil anos atrás foi com um propósito e o propósito dele não é que as coisas iam perder o controle não a bíblia diz que ele assumiria o controle de todas as coisas então as vezes a gente olha e acha que as coisas estão sem controle mas não estão existe um Deus no céu né que está no controle de todas as coisas de todas as coisas então vamos trazer a memória aquilo que nos traz esperança fala lancal estou rindo de alguns comentários aqui engraçados essas mulheres essas meninas são engraçadas agora a gente só está só fazendo papo vocês me fazem isso gente é um monte de gente dizendo que quer vai ter na feira vamos levar vamos levar alguns kits fiquem em paz as plaquinhas vai ter pra feira uma dica uma dica uma dica eu já vou dar uma dica pega ali meu pedaço de minha madeira que está ali atrás qual delas? ali essa grande isso então nós vamos montar uma coisa bem legal com isso aqui então se vocês acharem aí na rua aí onde vocês passarem uma madeira assim e já quiser separar e guardar a gente vai fazer uma peça bem bonita aqui então pra quem tem aí uma varanda grande que quer um espaço maior aberto então junta aí uma madeira bem bonita que eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa linda aqui tá bom? é isso próxima live quando vai ser sábado que vem vamos marcar calma sábado que vem sábado que vem é verdade sábado que vem estamos no encontro de casais estamos no encontro de casais só eu e o Alain de férias três dias de novo mas aí a gente marca uma live marca uma live na semana pra gente fazer tá bom gente? muito obrigado pela companhia de vocês sucesso que Deus abençoe tudo que vocês fizerem aonde vocês colocarem a mão de vocês que seja próspero que haja agilidade na mão de vocês que haja desembaraço na mão de vocês que Deus abençoe vocês porque a habilidade que existe em vocês é um dom de Deus tá bom? podemos encerrar? você tá aí lendo ou o que? tá rindo? olha o que tá rindo gente amanhã a gente tá aberto quem quiser vir aqui dar um abraço falar com a gente tirar foto vai ser um prazer tá bom? e semana que vem a gente vai fazer uma live só pra mostrar as bonecas tá cheio de bonecas esse cenário aqui tem várias caixas aqui mais bonecas chegando gente que tá vindo trazer eu quero agradecer muito obrigado pelo carinho de outra cidade pra trazer que vem trazer a boneca aqui muito obrigado pelo carinho assim eu tenho certeza que isso vai isso vai acarinhar o coração de muita gente que precisa ser acarinhado tá bom? beijos tchau 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 gente vou começar aí agora tchau людям